E hoje eu vou mostrar pra você todo o passo a passo da instalação de uma bacia sanitária. Chega aí! Aqui nós estamos com essa bacia sanitária da Selit. Vou mostrar pra você o que você vai precisar, né? E o que nós vamos usar aqui. Um anel de vedação. Você compra separado um anel de vedação com guia. Eu comprei esse aqui da Blue Kit. Ele não é propaganda, é só pra você ter informação. É esse aqui que eu estou usando. Vou colocar aqui. Vou colocando aqui. Você vai precisar de um flexível de 30 ou 40. Vai depender da distância que você deixou o ponto de água. Flexível de 20 milímetros. Aí já vem aqui junto com a caixa. Os acessórios. Esse aqui são os acessórios que vem já com a caixa acoplada. Vem um anel aqui da caixa que põe embaixo. E vem esses parafusos. Que é pra nós fixar a caixa ali na bacia. E esse aqui é a tecla de acionamento. Essa é a tecla. Vou colocar aqui. Você vai precisar comprar separadamente também parafusos 10 milímetros pra vaso, pra bacia sanitária. Uma bucha 10 e uma broca 10 milímetros pra concreto. Essa aqui. E o parafuso é esse modelo aqui. Ele tem essa roelinha aqui. Também separadamente tem que comprar o assento. Esse aqui é o assento. Antes de iniciar a instalação, você vai ter que preparar ali o ponto de esgoto. Cortar. Vou deixar aqui na sequência do vídeo. Nós cortando ali pra você ver como é que faz o corte. Temos que deixar nivelado com o piso cerâmico. Beleza? Bom, continuando aqui. Aqui eu já cortei como você viu aí na sequência. Eu cortei aqui. Já deixei. Tem que deixar nivelado. Rente com o piso aqui. Beleza? Você vai pegar a bacia e vai colocar ali. Tem que colocar a bacia aqui no esquadro. Deixar ela bem alinhadinha. Pra não ficar torcida depois com a caixa. E coloca a caixa acoplada no lugar. Deixar ela bem alinhadinha. E, porra, vai. Ó, galera, continuando aqui, ó Acabei de fazer a perfuração aqui com a broca 10 Coloquei a bucha e o parafuso Tirei a cabecinha Pra nós estar colocando agora, ó O anel de vedação Vou colocar esse anel de vedação Centraliza ele aqui, ó Que agora, quando nós colocar o vaso aqui E apertar os parafusos Ela vai vedar aqui O mau cheiro que vem da tubulação Ó aí, galera, ó Vai ficar assim o parafusinho Você deixa um pouquinho sobrando Pra agora fazer o aperto Com essa pecinha Que é pra ela não morder aqui a porcelana E a porquinha O vaso aqui, ele tá centralizado já, ó Centralizado Vou colocar aqui essa pecinha Essa pecinha tem que encaixar certinho aqui, galera Vamos apertar aqui, ó Tá vendo, ela encaixou, tá vendo, ó Ela encaixou aqui, ela Se o vaso ele trabalhar, ela é flexível E não vai danificar o vaso Ó, você não precisa apertar demais, tá? Você vai apertar até você sentir que tá firme o vaso Porque depois, pra acabar de fazer a fixação e vedar Aí nós passa só um rejuntinho aqui pra dar acabamento Aí ele vai ficar firme Bom, continuando aqui, meus amigos O nosso vídeo da instalação da bacia sanitária Agora vamos colocar a caixa acoplada Coloquei aqui o vedante aqui da caixa Agora é só colocar ali e nós fazemos a fixação com o parafuso Vou colocar aqui, ó Tem que cuidar aqui pra não morder esse vedante Tem que ficar bem... Bem certo aqui Agora vamos colocar os parafusos Como eu falei pra vocês Esse vedante é dentro, né? Na parte interna E esses outros dois aqui É embaixo da bacia Você tem que ir colocando Coloca um, aperta um pouquinho Depois coloca o outro E aperta um pouquinho pra caixa ficar nivelada Se ela ficar fora de nível Aí vai vazar aqui embaixo, tá? Então ela tem que ficar bem niveladinha aqui em cima Aí você vai ajustando com o parafuso Coloquei lá dentro, ó Agora eu vou colocar esse aqui ali embaixo Esse vai aqui na bacia Aqui, galera, ó Você pode ir apertando a tela E encostar bem aqui, ó Você pode ver que ela está meio Molha aqui, ó Mas você pode ir apertando ali Com cuidado os dois lados Bom, meus amigos, aqui nós já instalou a caixa Dá uma olhada como é que fica Ó Agora eu vou só colocar aqui O botão de acionamento, ó Pra nós já fazer a ligação ali No flexível Esse aqui é o botãozinho de acionamento da caixa Ó Ó Agora aqui já está pronta a instalação da parte da caixa Agora vamos fazer aqui a ligação com a parte hidráulica E depois colocar o assento Você vai desligar lá o registro geral da sua tubulação E vamos tirar aqui o plug Bom, galera, é o seguinte Já colocamos aqui o flexível Como você viu aí no vídeo Agora é só ligar lá o registro Deixar a caixa encher Pra nós fazer o teste Que vê se está funcionando bem Vamos, pra nós finalizar aqui Esse vídeo Vamos colocar aqui o assento E depois, ó Fica a critério de vocês Quando for fazer a instalação aí Eu vou passar o rejunte Do mesmo aqui do piso Aqui, ó Mas você pode usar silicone Ou o rejunte que você quiser Da cor que você desejar aí Pra você instalar o assento Você tem que tirar A tampa aqui do assento E aí você vai Colocar essas pecinhas aqui, ó Nessa sequência aqui, ó Tem essa borrachinha aqui Que é pra não ficar derrapando a tampa Você coloca ela primeiro Aí depois tem as outras pecinhas ali dentro, ó O encaixezinho do Parafuso Você coloca ali Na direção certa aqui, ó Aí você vai colocar aqui Colocou aqui, ó Agora é só fixar na parte aqui Debaixo da bacinha Depois que nós fez a fixação aqui do assento É só colocar o acabamento É só encaixar, ó Encaixou ali Encaixa o outro do outro lado E agora Colocar o assento Pra você dar uma abridinha aqui Prontinho Olha como é que ele para bem O assento é bom Vamos ver Da bacia Fala galera Quem achou que eu estava mijando de verdade? Aqui eu estou só fazendo o teste do vaso, galera Acabamos de fazer a instalação Da bacia sanitária Estou aqui, ó Adicionando essa água aqui Só para fazer a pegadinha com vocês aí O vaso já está instalado Como você viu no início do vídeo Agora é só fazer aqui o acabamento Embaixo Eu aconselho Rejunte O rejunte da cor Do próprio piso aqui Para ficar bacana aqui o acabamento Ó Bem firme fica a instalação Está aqui está o assento Ó Flexível instalado Sem nenhum vazamento E agora vamos dar a descarga Para fechar com chave de ouro Beleza? Está aí o vazão Instalado Caixa acoplada instalada Beleza? Deixe aquele like Para fortalecer o seu canal E deixe seu comentário Comenta aqui Porque eu quero ver O que você achou aí Do nosso tutorial Como instalar um vaso aí Com caixa acoplada Eu acho que esse é o tutorial Mais completo do YouTube Da instalação do vaso Nós mostramos a parte Do esgoto hidráulica Da bacia e da caixa acoplada Então se você não assistiu O começo Volta aí Assiste o começo do vídeo Para você ver Como é que foi a instalação Então é isso Fiquem na paz meus amigos E até o próximo vídeo Fui!